Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, nós estamos aqui hoje para fazermos uma receitinha, vai ser uma receita muito fácil, muito simples e deliciosa, é um docinho, é a delícia de bolacha maria, vejam só que bom aspecto que ela tem, que boa consistência, ela parece uma mousse, é muito fácil de fazer, muito simples e fica ótima. Sem mais demoras, vamos passar aos ingredientes desta nossa receita. Muito bem, vamos começar com mais estes ingredientes desta nossa receitinha. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui 6 folhas de gelatina incolor, eu já vou aproveitar, vou colocá-las de molho na água, que é para ir facilitando, água fria, 2 ou 3 minutinhos, muito bem. Depois o que é que nós temos aqui? Eu tenho aqui leite, eu tenho 400 ml de leite, que eu também vou retirar um pouquinho, que eu vou colocá-lo no micro-ondas para aquecer, para quê? Para eu depois poder derreter a gelatina. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui bolacha maria, eu tenho aqui 14 bolachas maria, eu tenho aqui 3 colherinhas de chá de café solúvel, se vocês quiserem pode ser cevada, do que vocês quiserem. Eu tenho aqui 400 gramas de iogurte natural e eu tenho aqui 4 colheres de açúcar. Vocês vão ver como é muito simples esta receita. Vamos de seguida passar ao liquidificador. Muito bem, eu já tenho aqui o meu leite que já está morninho, que eu já tirei no micro-ondas. O que é que eu vou fazer? Vou apagar a minha gelatina e vamos colocar aqui no leite. Assim. Vamos retirar daqui esta cassarola e vamos mexer sem fazer sujeira. Muito bem, vamos começar por colocar no liquidificador o leite ou iogurte. O açúcar, o café. Vamos ver se a nossa gelatina já relaxada bateu bem. Vamos adicionar também. E por fim, vamos adicionar as bolachas. Muito bem, vamos bater um pouquinho. Vamos só sentir como está. Está completamente, está tudo misturado e a bolachinha também já está derretida. Muito bem. Vamos retirar. Eu vou colocar a minha delícia de bolacha. Eu vou colocar assim nestes copinhos. Vocês podem usar o que vocês quiserem. Podem colocar em taças. Podem colocar numa só. Vocês é quem decide. Mais uma mexidinha. Já deve estar ótimo. É só verter. Não vamos encher. Sempre. Depois ainda vamos colocar um ingrediente final. Que vocês já viram no vídeo. Encher um bocadinho a mais. Não faz mal. E vejam só que a madeira é ideal para seis copinhos. Esta daqui ficou um bocadinho mais baixinha. Porque eu enchi esta demais. Muito bem. O que é que nós vamos fazer de seguida? Nós agora vamos louvar ao frigorífico. Vai ficar lá durante três ou quatro horas. E depois, quando ela já estiver bem fria e a gelatina já estiver solidificada. Nós vamos pegar e fazemos aquela decoraçãozinha final. Nós já voltamos. Muito bem. Já tirei o meu docinho do frigorífico. Ele já endureceu. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma bolachinha marinha. Uma bolachinha maria. Assim. Que eu piquei grosseiramente. Assim. E o que é que vamos fazer? Vamos colocar assim por cima. Basta isto. Que é só para dar um crocantezinho quando nós fomos comer. Eu, inclusive, cortei-a à mão e tudo. Assim. E vejam só. Eu estas duas acabo daqui a bocadinho. E vejam só que bonitas que elas ficaram. Vamos pegar nesta aqui e vamos ver esta textura. Veja só que bonita que ela está. Ela parece realmente uma moussezinha com esta textura. E eu garanto que ela fica com sabor maravilhoso. Não é a primeira vez que faço e ela fica excelente. E pronto. Se vocês chegaram até aqui neste vídeo, já sabem. Deixem ficar o vosso like. Se vocês não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal. Um bem-haja a todos e boas receitas. Deixem ficar o vosso like.